Olá, muito boa tarde pra você, chegamos, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda, e está no ar o Pauta Aberta desta sexta-feira, dia 24 de fevereiro de 2023, a você de casa, sempre ligadinho com a gente na TV Evangelizar, muito obrigado pela companhia, vamos juntos, vamos juntos Vanessa, nesta sexta-feira, muito boa tarde pra você. Juntos Odilon, muito boa tarde pra você, muito boa tarde pra você que está em casa e nos acompanha em todo o Brasil, esse é o seu telejornal das tardes aqui na TV Evangelizar, confira os destaques de hoje. Prévia da inflação de fevereiro, registra alta de 0,76%, o IBGE também divulgou a renda média da população no ano passado, que ficou em R$ 1.625, um avanço de 18,8% na comparação com a renda média da população em 2021. Rastro de destruição e morte, as fortes chuvas que devastaram o litonal norte de São Paulo deixam ao menos 54 mortos, dezenas de pessoas continuam desaparecidas. Alertas de desmatamento na Amazônia batem recorde em fevereiro, só este mês, a área desmatada chegou a 209 km², a maior marca para o mês desde o ano de 2015. A guerra na Ucrânia completa um ano hoje, as últimas horas tem sido de homenagens aos mortos nestes conflitos. De Kiev a Paris, incontáveis cidades ganharam as cores azul e amarelo, as cores da Ucrânia, ainda oprimida pela guerra de Vladimir Putin. Aqui no Brasil, a cantora Rita Lee é internada às pressas no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Dona de uma das grandes vozes da música brasileira, Rita Lee está com um estado de saúde considerado extremamente delicado. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta sexta-feira já começou. O IBGE divulgou nesta sexta-feira a prévia da inflação de fevereiro, que registrou alta de 0,76% na comparação com o mês de janeiro. O IPCA-15, índice nacional de preços ao consumidor amplo, que é a prévia da inflação, fechou fevereiro em alta de 0,76%. Os números foram anunciados nesta sexta pelo IBGE e apresentam aceleração maior na comparação com janeiro. Na época, a alta tinha chegado a 0,55%, dessa vez 0,76%. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA-15 fechou fevereiro com alta de 5,63%, menos do que tinha fechado no mês anterior, quando os números indicavam alta de 5,87% em um ano. Uma desaceleração, portanto, em fevereiro, considerando o período de um ano. Dessa vez, pelo menos oito dos nove grupos analisados apresentaram alta. Apenas o grupo vestuário ficou com preços mais baixos, de fevereiro para janeiro. O impacto mais forte, segundo o IBGE, apresentado no IPCA de fevereiro, foi no grupo Educação, com alta verificada de 6,41%. O segundo maior impacto ao IPCA-15 do mês veio do grupo Habitação, com alta de 0,63%. Confira no quadro em detalhes como se movimentaram os preços entre os grupos analisados pelo IBGE para a composição do IPCA-15 de fevereiro. A maior alta disparada foi no setor de Educação, com avanço de 6,41%. No setor de comunicação, a alta chegou a 0,78%. Artigos de residência, 0,71%. Despesas pessoais, 0,63%. Habitação, o segundo maior impacto na composição do IPCA-15, 0,63%. Saúde e cuidados pessoais, 0,55%. Alimentação e bebidas, 0,39%. Transporte, 0,08%. O único grupo que registrou, na média, mais queda nos preços foi, como eu falei, o setor vestuário, com recuo de 0,05% em fevereiro. O IBGE também divulgou que subiu a renda média da população brasileira no ano passado. A renda média da população brasileira no ano passado ficou em R$ 1.625, um avanço de 18,8% na comparação com a renda média da população no ano de 2021, que ficou em R$ 1.367, de acordo com o IBGE. A maior renda média per capita do país foi registrada em 2022, mais uma vez no Distrito Federal, R$ 2.913,00 por mês. A mais baixa foi registrada no estado do Maranhão, apenas R$ 814,00 por mês. A renda média per capita registrada no ano de 2022, em São Paulo, ficou em R$ 2.148,00, no Rio de Janeiro, R$ 1.971,00, no Paraná, R$ 1.846,00. Alertas de desmatamento na Amazônia bateram recorde neste mês de fevereiro. Os dados são do INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais, que apontam 209 km² de área desmatada apenas, até o dia 17 deste mês. Os alertas são feitos pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, que produz sinais diários de alteração na cobertura florestal para áreas maiores que 3 hectares. A área desmatada, que foi de 209 km², é a maior marca para o mês em toda a série histórica, que começou em 2015. A Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro. Por enquanto, os estados que mais desmataram em fevereiro são Mato Grosso, com 129 km², Pará, 34 km², e Amazonas, que devastou 23 km². Em janeiro, o acumulado de alertas de desmatamento foi de 167 km², uma queda de 61% em relação ao mesmo período de 2022. Para o governo atual, é urgente implementar ações concretas para zerar o desmatamento, como, por exemplo, incentivar a reabilitação em áreas degradadas, criar novas unidades de conservação e delimitar as terras indígenas ou qualquer outra ação que visa o desmatamento zero. 272 municípios do Rio Grande do Sul sofrem com a estiagem. Os efeitos da seca atingem diretamente as plantações e as criações de animais. O governo federal liberou 430 milhões de reais para ajudar na compra de materiais e itens de primeira necessidade. Há três anos, João enfrenta problemas por conta da estiagem. Nos 22 hectares de propriedade, em Ulha Negra, no sul do Rio Grande do Sul, ele cria gado de corte e produz leite. A falta de chuva na região afeta o pasto. Sem alimento, as vacas não produzem leite. Eu estou com uma perda aqui de 80% da minha produção. Eu produzi em torno de 4.050 litros de leite, porque o litro também é com gado de corte, e agora não vai chegar a 2.000 litros mais. Desde novembro, o Rio Grande do Sul sofre com a falta de chuvas. Ao todo, 272 municípios gaúchos foram afetados. 191 deles tem reconhecimento federal da situação de emergência por conta da seca. Mas é no sul do estado, na região de fronteira do Brasil com o Uruguai, que a estiagem se agrava. Uma comitiva com ministros foi verificar a situação de perto. O presidente Lula determinou a sua equipe, determinou aos seus ministros, que eles devem estar presentes onde o povo brasileiro precisa. Nós queremos voltar a ter um governo que esteja presente no dia a dia das pessoas. Para diminuir os efeitos da falta de chuvas, o governo federal destinou 430 milhões de reais para o Rio Grande do Sul. Os recursos vão financiar itens de primeira necessidade e equipamentos. O microcrédito produtivo rural do Grupo B, para agricultores familiares do Grupo B, de 250 milhões de recursos disponíveis, um crédito de até 6 mil reais. Também está prevista a compra de 5 milhões de reais em alimentos por meio do programa de aquisição de alimentos para distribuir entre as famílias mais necessitadas. Foi anunciado ainda a antecipação do pagamento do Bolsa Família. Além disso, os que estiverem em situação de extrema pobreza vão receber até 2.400 reais para recuperar a capacidade produtiva. 2.400 e repassando pelo cartão do Bolsa Família exatamente para poder ser rápido. A pergunta é quando é que sai? Sai agora dia 20 de março, para os projetos que são apresentados. São 30 milhões que a gente está liberando neste caminho. E vamos falar agora do carnaval, gente, que infelizmente não é apenas um período de festas. As estatísticas chegam depois da folia e assustam. Só no estado de São Paulo foram registrados quase 3.500 casos de furtos e roubos durante o feriado prolongado. O balanço foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do estado. Depois da folia de carnaval, vem as estatísticas dos crimes que aconteceram durante o feriado. Só no estado paulista, 2.328 celulares foram furtados e 1.158 roubados. Pelo menos 629 pessoas foram presas. Mesmo com tantas ocorrências registradas pela polícia, o número é 36% menor que em 2020. O governo paulista atribui a queda nos números de crimes às campanhas de conscientização e a uma campanha chamada Adaga, realizada entre os dias 2 e 10 de fevereiro, que cumpriu mais de mil mandados de prisão que já haviam sido expedidos para pessoas envolvidas em furtos, roubos e crimes contra o patrimônio. Já nos períodos de pré-carnaval e carnaval, foram recuperados e devolvidos aos donos 595 celulares. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o objetivo dos ladrões é usar os celulares roubados para aplicar golpes por operações bancárias, para revender as peças dos aparelhos e também para mandar estes aparelhos para fora do país. No passado a folha do carnaval, se inicia um período muito importante para os católicos, a quaresma. Momento de refletir e também fazer penitência. Na reflexão silenciosa, um ato de fé. O momento é de buscar uma conexão com o sagrado. Na tradição católica, os 40 dias que antecedem a Páscoa são marcados por orações, atos de penitência e obras de caridade. É um período de mais devoção e arrependimento que começa nesta quarta-feira de cinzas. É distribuído da parte das cinzas ou é colocado na testa ou colocado um pouco sobre a cabeça e é dito um versículo bíblico. Convertei-vos e crede no Evangelho. O tempo da quaresma é sempre esse tempo de preparação nossa, preparação interior e também, de certa forma, com gestos exteriores para vivenciarmos bem aquilo que é a celebração mais importante da fé cristã. O tríduo pascal, paixão, morte e ressurreição de Cristo. Tem gente que se abstém de algum hábito ou deixa de fazer algo que gosta muito como forma de sacrifício nesse período. É o caso da Karine. Quando chega à quaresma, ela deixa de consumir chocolate e refrigerante. Uma prática que iniciou lá em 2015, quando ela percebeu que o consumo era excessivo. Era na época da faculdade, né? Eu estava cursando jornalismo na época. E daí, eu chegava na faculdade, a primeira coisa que eu ia pegar era chocolate e refrigerante. Aí, chegou perto da quaresma, por conta de uma pessoa em específica, eu me inspirei, né? Para tirar o chocolate. E daí, eu pensei, e se for o refrigerante? E daí, período de quaresma, vou tentar fazer esse jejum pessoal aí e acabou dando certo. Eu já sei que eu tenho que fazer aquele período. Parece algo que é rotineiro da minha vida. Chegou a quaresma, eu já sei que eu não vou tomar refrigerante nem comer chocolate. Que faz, querendo ou não, com excesso, faz mal para a saúde, né? Para a jornalista, o ato de penitência, que ela repete todo ano, tem feito muito bem. Os familiares e amigos apoiam. Isso me leva a um benefício durante um bom tempo. Porque quando passa a quaresma, eu não vou voltar a comer com vontade aquilo. Vai demorar um tempo para eu voltar a me acostumar, tomar um refrigerante, comer um chocolate. E daí, quando eu percebo, já é final do ano, já está quase entrando na quaresma de novo. E daí eu volto a fazer e isso me auxilia muito na minha saúde, querendo ou não. Para que isso é na nossa vida? Bem, podemos entender como a conversão, a saída do pecado, dos vícios. Por isso que nós temos das atitudes do período da quaresma, é sempre instigadas nesse nosso propósito. De uma maneira muito mais aprofundada. Veja no próximo bloco, a guerra na Ucrânia completa um ano e a gente mostra para você aqui no Pauta Aberta um resumo do que aconteceu nos últimos 12 meses no país, que foi parcialmente devastado pela força das tropas russas. O dia foi também de homenagem de Kiev e a Paris para lembrar um ano desta ofensiva para a maior parte do planeta ainda injustificável de Moscou. O Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Você de casa sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos de notícias internacionais. 24 de fevereiro de 2023. Esta é uma data muito triste que marca um ano da invasão russa à Ucrânia. Um ano da guerra que mudou dezenas de milhares de vidas pela Europa, mexeu com a economia do mundo, dizimou cidades, interrompeu histórias, acabou com sonhos de famílias inteiras. Precisávamos disso? A invasão começou surpreendente ainda naquela madrugada de 24 de fevereiro na Ucrânia. Os ataques vieram de diferentes pontos da fronteira, por terra, mar e ar. E um comboio ágil com armas pesadas tinha como destino principal a capital do país, Kiev. Mas o que parecia vitória certa, aos poucos foi perdendo força. As tropas ucranianas destruíram pontes e outras estruturas nas rodovias que facilitariam a chegada dos russos, o que nunca ocorreu com força máxima à capital do país. A importante cidade de Kherson, ao sul, foi tomada. A população da cidade de Butchia teve parte dela massacrada, ao norte de Kiev. E o mundo reagiu. Palavras fortes vieram dos principais líderes. Nos Estados Unidos, Reino Unido, França e tantos outros países vieram as sanções à Rússia, que jamais abriu mão dos planos de tomar de uma vez a Ucrânia. A histórica cidade de Mariupol foi sitiada. Ao redor do setor siderúrgico, os confrontos foram os mais sangrentos. Depois da tomada da histórica cidade, as forças russas concentraram na região de Dombás, a leste. Até a usina nuclear de Zaporizia, na região central do país, foi palco de confrontos. A maior usina nuclear da Europa esteve, sim, sob fogo cruzado e houve até o risco de um acidente nuclear que seria sem precedentes em nossa história. A Ucrânia reergueu tropas, contra-atacou, retomou a cidade de Kersom. E referendos ilegais na Rússia decidiram anexar a Moscou os territórios ucranianos de Donetsk, Luhansk, Zaporizia e Kersom, sem reconhecimento nenhum das mais importantes nações. Com a chegada do inverno rigoroso na Ucrânia, a estratégia russa foi atingir as instalações de infraestrutura do país. Parte da Ucrânia ficou às escuras em dezembro. Mas a Ucrânia sempre, apesar da dor, resiste. Dezessete milhões de ucranianos deixaram o país nessa guerra. Quase dez milhões já retornaram. Dentro do próprio país, milhões de pessoas também foram obrigadas a sair de casa diante da destruição da guerra. Essa triste guerra completa um ano e as últimas horas têm sido de homenagem, sobretudo aos mortos deste conflito, para a maior parte do planeta ainda injustificável. De Kiev a Paris, incontáveis cidades ganharam as cores azul e amarelo, as cores da Ucrânia ainda oprimida pela guerra de Vladimir Putin. Homenagens aos soldados mortos na Ucrânia. Familiares de vítimas militares da guerra visitaram o cemitério na cidade de Leópolis, perto da fronteira com a Polônia. Uma instalação chamada Raio de Memória serviu como homenagem aos uniformizados que não resistiram ao campo de batalha. O aniversário de um ano não é uma celebração. É a nossa dor e não há vitória ainda, mas acreditamos que vai haver. Quero que o mundo saiba que muitos soldados, meninas, meninos e civis morreram. O mundo tem que nos escutar. Isso dói e nossas vidas mudaram. A ópera de Kiev foi iluminada com as cores da bandeira ucraniana pelo artista suíço Jerry Hofstetter. Fora do país, outros edifícios também foram pintados de azul e amarelo em solidariedade à Ucrânia, como as sedes da União Europeia em Bruxelas, o Parlamento Sueco em Estocolmo e a Torre Eiffel, em Paris. Sim, vai haver um depois da guerra, porque a Ucrânia vai vencer. Acredito que ninguém vai bater a feroz vontade de liberdade europeia e de democracia que os ucranianos expressam. Vai haver um amanhã e estaremos lá. Em Londres, centenas de pessoas se reuniram para uma vigília na Trafalgar Square. Também na Inglaterra, o grupo de ativistas políticos, chamado Dirigidos por Burros, pintou de amarelo e azul a avenida em frente à Embaixada Russa, em Londres. É triste momento, né, que a Ucrânia enfrenta já um ano de guerra, um ano de muito sofrimento e a Europa e boa parte do planeta, né, de mãos dadas a esse país que vem sofrendo aí com a invasão russa. As fortes chuvas que devastaram o litoral norte de São Paulo deixaram um rastro de destruição. O número de mortos subiu para 54. Dezenas de pessoas continuam desaparecidas. Equipes de resgate continuam a busca por vítimas do temporal que devastou o litoral norte de São Paulo no fim de semana. Informações oficiais confirmam que 38 corpos já foram identificados e liberados para o sepultamento. Das vítimas já identificadas, 13 são homens, 12 mulheres e 13 crianças. Os demais corpos ainda aguardam perícia e identificação. Seis dias depois da tragédia, ainda há pelo menos 30 pessoas desaparecidas. Informações da Defesa Civil apontam mais de 4 mil desalojados ou desabrigados. Os trabalhos de busca acontecem especialmente em bairros da costa sul da cidade de São Sebastião, área que concentra a maioria das vítimas do temporal. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que o aviso de desastre por SMS, como o que foi feito para os moradores de São Sebastião antes dos deslizamentos, não são efetivos. E ainda informou que vai instalar sirenes nas áreas de risco em São Paulo. E a cidade litorânea de São Sebastião conta agora com o reforço importante do maior navio da Marinha Brasileira, que atracou no porto da cidade ontem pela manhã, levando toda a infraestrutura para a instalação de um hospital de campanha e também levando profissionais de saúde que estão dando apoio muito importante no atendimento a todas as vítimas. Maior navio da Marinha Brasileira, o Atlântico atracou no porto de São Sebastião no começo da tarde desta quinta-feira. A embarcação foi adaptada para auxiliar no atendimento às vítimas da emergência. Uma das funções vai ser a de hospital de campanha, com cerca de 250 leitos para atender diferentes especialidades médicas. Segundo o ministro dos portos, Márcio França, a força de trabalho vai ser disponibilizada conforme a necessidade da cidade. Ele é o maior navio da Marinha, é um navio gigante, ele é conhecido como gigante inclusive, ele é um navio ultra especializado, de múltiplo uso e agora ele foi adaptado para essa situação de emergência. Este navio vai ficar atracado aqui por cerca de 15 dias e com ele vieram cerca de mil profissionais que vão auxiliar nas buscas de desaparecidos e também no atendimento médico. chegaram também com ele caminhões, ambulâncias e também escavadeiras, que vão ajudar na desobstrução de vias que estão interditadas na região. Vieram ainda helicópteros da Força Aeronaval, embarcações de desembarque de viatura e de pessoal e lanchas. As ações fazem parte de uma força tarefa coordenada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Mais de 60 milhões de reais foram disponibilizados em auxílio desde o dia da tragédia, segundo o governo federal. De acordo com o ministro Valdez Góes, um levantamento mostra que o Brasil tem 14 mil pontos de desabamento. Nós temos 4 milhões de pessoas vivendo só nessas áreas. Então, retomar o PAC em costas é fundamental. O PAC em costas é para fazer intervenções em determinadas áreas de alto risco, uma vez que não dá ainda para tirar essas pessoas de lá. Mas o Minha Casa Minha Vida pode, grande parte dos projetos, ser demanda dirigida. Agora, para isso tem que ter terreno. O governo ainda prorrogou o prazo do parcelamento da dívida ativa da União para contribuintes que têm domicílio fiscal nas cidades mais atingidas pelas chuvas do último fim de semana. Além de São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela, Ubatuba, Bertioga e Guarujá também foram contempladas. A expectativa é atender mais de 2 mil contribuintes, pessoa física e de 5 mil empresas. Agora vamos falar do estado de saúde de uma das grandes vozes da música brasileira. Rita Lee foi internada às pressas nesta madrugada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Aos 75 anos, Rita Lee disse recentemente ter se curado de um câncer de pulmão diagnosticado em 2021. Mas as informações divulgadas hoje à imprensa declaram que o estado de saúde da artista é extremamente delicado. No começo deste mês, o marido da cantora, o guitarrista Roberto de Carvalho, postou uma foto de Rita Lee com os cabelos curtos por causa do tratamento de quimioterapia feito contra um câncer de pulmão. A cantora continua internada no Hospital Albert Einstein. Obrigado a você, sempre ligadinho com a gente, muito obrigado pela sua companhia, ótimo fim de tarde, um excelente final de semana, antes a Vanessa tem um recadinho. É isso aí, aproveite bem a sua folga acompanhando o 11º Retiro Espiritual da Obra Evangelizar é Preciso, que acontece nesse sábado e domingo aqui em Curitiba e que você pode ver aí da sua casa, em qualquer parte do Brasil, pela TV Evangelizar. Não dá para perder, né, Odilon? Não dá para perder. Tchau, gente. Tchau.